Música No Complexo do Limão No Complexo Tá arritmado esse tambor, beat me, tá arritmado esse tambor, ó o revés, tá arritmado esse tambor, tá arritmado esse tambor, esse tambor, esse tambor. Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar, tubarão, te amo, falcão, te amo, erica, apaixonado, apaixonado não, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonado, a nós empurra no montão, apaixonado não, porque aqui é só tubarão. Enquanto tu tá apaixonado, a nós empurra no montão. Tô da veste que você vê em mim, incendei uma vinha que morreu, cavogando do bar, cavogando, batada, amarrado, wow, vem lá de salvo. Treino a loja da Seway, escamando jeito de prata, viva no modo rato, conquistei a funcionária. Multiplicador de notas tem que saber trabalhar O gatinho está atrás de mim de novo, ele está fulhoso por que? Eu acho que eu fui um gatinho Policinho, que é um tranquinho que achar? A movimentação, a novinha tem um tom Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh